Hoje novamente eu vou responder as perguntas que vocês me fazem nas postagens que eu publico aqui na comunidade do canal E eu acho muito legal a interação que vocês tem com o canal, agradeço demais mesmo, valeu! Eu realmente fico muito feliz! Agora, pra você interagir mais comigo, me segue lá no Instagram e no Twitter Arroba Vitor e Sui, que lá eu sempre posto bastidores aqui do canal e coisas extras também Então me segue lá, arroba Vitor e Sui, Instagram e Twitter E vamos para as perguntas! A primeira pergunta é do Cartman TV E Sui-sama, me fale, os japoneses costumam testar os consoles para ver se estão funcionando antes de colocar a venda? Mesmo que o console seja um color game da vida, ou seja, antigasso, e que a quantidade de consoles seja muito grande? Olha, nas lojas de usados tudo é testado, nada pode ser vendido sem ser testado antes Até mesmo do Junk, tá? Todo item que tem na prateleira tem um cartão que fala o que o item tem Se ele tem algum risco, se ele falta alguma coisa e o estado dele com notas de 1 a 5 Eu já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir Junk não é lixão Junk, traduzido do inglês, sim, é lixo Mas nas lojas de usado, Junk é sinônimo de algo que está encalhado, que não vende Então a loja coloca um preço menor e coloca nesse setor Para vocês terem uma ideia, tem muitos clones de Nintendinho na caixa nos Junk Muitos estão com estado de novo e com manual Mas eles estão no Junk exatamente porque ninguém quer Segunda pergunta é da Aline Pirotec Ela quer saber Os japoneses ligam pra ports de jogos antigos, pra consoles novos, como os ocidentais? Porque muitas vezes um jogo antigo AI, como God Eater Pode ser encontrada a preço de banana E seria mais lógico que pagar 7 mil ienes num remaster pra PS4 Os japoneses em geral não ligam pra jogos antigos Exatamente por eles não ligarem, que a gente ainda encontra produtos retrô por aqui E não é só God Eater Quase todos os RPGs de Playstation são bem baratos E são baratos exatamente porque os japoneses não tem interesse de comprar E o ocidente também não tem interesse Em razão do idioma Aliás, esse é um bom exemplo RPGs de Famicom até o Playstation 2 Eles são mais fáceis de encontrar e mais baratos que o restante dos jogos Exatamente por não ser um jogo de interesse do público ocidental Aí eles ficam encalhados e aí abaixam de preço Mas por que eu estou falando isso? Esse é o melhor exemplo que o público japonês em geral não tem interesse em jogos antigos Pois os RPGs são jogos que só tem interesse quem tem domínio pleno da língua E como os ocidentais também não tem interesse, fica tudo encalhado Agora, os jogos que não dependem tanto do idioma Eles têm um valor maior, mas não é por causa dos japoneses E sim por causa do mercado internacional Quem dá o valor dos jogos japoneses não é o público japonês E sim o interesse do público ocidental Isso é lei de mercado Quem decide o valor é a demanda Veloster Urashima Primeiramente, grande abraço para você, Isui Para você também Agora eu tenho três perguntas para você Qual foi o game cujo você logo pensou em buscar para a sua coleção Quando você chegou aí no Japão? Desde que eu cheguei aqui, eu tive uma busca incessante pelo Master System japonês Que é um dos consoles mais caros dentre os mais populares, digamos assim Pois o Master System japonês é realmente o sistema mestre Eu até fiz um vídeo aqui no canal dizendo tudo que o Master System japonês Tem a mais em relação aos outros modelos E vou deixar aí nos cards para vocês verem depois Segunda pergunta Para os japoneses, qual o game mais raro e mais difícil de se encontrar por aí? Os japoneses em geral não ligam para games retro Então a valorização desses itens depende muito mais do mercado externo do que dos japoneses Então é muito mais fácil ver que console é valorizado no exterior E aí ele é valorizado aqui também Terceira pergunta E para você, é mais vantajoso comprar no Junk ou comprar na parte revisada? Tipo, vale a pena arriscar por algo barato que não sabe se funciona Ou investir pesado naqueles cuja garantia de que está funcionando Como eu falei na resposta anterior Junk é revisado sim É proibido vender no Japão algo que não esteja revisado e funcionando Por isso que tem aqueles cartõezinhos que eu falei Aí eu volto a repetir Nos Junk são os produtos encalhados E geralmente esses produtos encalhados São produtos fáceis de se encontrar E que ninguém tem muito interesse Quando você vai num Junk, geralmente são produtos bem comuns E você pode confirmar isso que eu falei A partir dos vídeos que as pessoas postam no próprio YouTube Você não vai encontrar nada fora de série nos Junk Então vamos repetir Nos Junk são produtos encalhados Que a loja abaixa o preço para tentar desovar Tanto que muitas vezes no Junk tem produtos novos Isso mesmo, produtos novos Eu comprei uma base para o meu PS4 Fat Que estava lacrado ainda E ainda vinha com cooler Mas estava barato Porque a maioria das pessoas não tem mais esse modelo Então pela última vez Junk não são produtos quebrados São produtos encalhados Junk não é lixo Mas tem um detalhe Os Junk variam de cidade para cidade E até mesmo de loja para loja Tem loja que coloca Famicom Luzi no Junk Tem região que coloca até PSX no Junk PSX que é o Playstation 2 tunadão né Que eu já até fiz vídeo aqui no canal E vou deixar aí nos cards para vocês Tudo depende da região e da demanda da região Meu amigo Alexandre Bastos pergunta Você já disse várias vezes que os Japas não ligam para jogos retro Mesmo assim pergunto se conhece Ou ficou sabendo de algum colecionador japonês Ou comunidade retro gamer por aí Ale, eu moro no interior Em cidades maiores pode até ser que tenha colecionadores Mas em cidades maiores o espaço é menor Então o mais lógico era ter colecionadores no interior Que tem mais espaço Mas pelo menos para mim isso não acontece Eu nunca vi e nem ouvi nenhum amigo meu Falar que conhece algum japonês Que é colecionador de videogames Conheço sim alguns canais japoneses Que tem alguma coleção de videogames Mas são pouquíssimos E volto a repetir Se tivesse um número grande de colecionadores aqui no Japão Não teria a facilidade que tem de encontrar produtos ainda à venda Samuel Oliveira Como está o hype para a nova geração de consoles Sei que o assunto do momento é outro Mas até antes dessa pandemia Como estava a empolgação do Japão Para o Playstation 5 e Xbox Series X Diferente do retro O japonês é apaixonado por novidade Qualquer novidade eles fazem pré-compra Reservam nas lojas para pegar no dia do lançamento E se você não tiver reservado Dificilmente você consegue o produto no dia do lançamento E seja o que for De iPhone a videogame O japonês sempre está empolgadaço com novidade E tenho certeza Quando sair o Playstation 5 não vai ser diferente Vai ser difícil de encontrar no lançamento Se não reservar antes Agora o Xbox todo mundo sabe Que aqui no Japão não tem muita saída né Infelizmente Porque a concorrência é salutar em qualquer segmento Canal Gamebit Já vi diversos vídeos de pessoas visitando Hard Off e Super Potato Porém não mostra um PC em engine É difícil de encontrar nessas lojas Jogos, controles, consoles Outra coisa É difícil de encontrar controle de 6 botões por aí Nas Hard Off é capaz de você não encontrar com facilidade mesmo Porque Hard Off é uma loja de produtos usados Então tem de tudo Roupa, equipamento eletrônico e tal Videogame é um dos produtos usados Que tem nessas lojas Geralmente no Hard Off tem os produtos e acessórios De videogame principalmente Mais comuns Tem muito Hard Off que eu fui Que não tem nem coisas de videogame Já Super Potato é diferente Ele tem poucas unidades no Japão E é uma loja especializada em videogames Lá é quase certeza que você vai encontrar Tudo que você procura Só que é um pouco mais caro Para vocês terem uma ideia Quando eu fui na filial de Nagoya Tinha uma pilha de PC em engine de vários modelos Em relação ao controle de 6 botões Ou a qualquer outro acessório É fácil de encontrar sim O problema é encontrar com o valor que você quer Encontrar barato está cada vez mais difícil Aqui no Japão Em razão, como eu falei, da demanda exterior Agora aqui tem duas perguntas Que mais ou menos falam sobre a mesma coisa Então eu juntei as duas Wilson Santos Olá, tudo bem? Tudo beleza, Wilson? Fala sobre a manutenção de games retro aí no Japão É fácil conseguir reparar games antigos? E o Wallace Oliveira Tudo bem, Sui? Tudo certo, Wallace? Uma dúvida No Japão é muito difícil de encontrar leitores de PS1 Novos, né? Que ele está querendo saber No Brasil não é confiável Tanto que já comprei vários leitores E estavam recondicionados Obrigado Nessas duas questões Tem dois pontos que eu gostaria de levantar Primeiro Aqui no Japão Não tem manutenção de aparelhos De nenhum aparelho Se quebrou É lixo Não tem nenhum lugar Com uma assistência técnica Que você leva Para consertar os aparelhos Se ele estiver na garantia Você vai na loja Que você comprou E geralmente Eles te dão outro E aqui no mercado interno Não se pode vender nada Que não esteja funcionando Mas no mercado externo É diferente Então os junkie dos leilões Que são vendidos para o exterior Aí sim Tem produtos que não funcionam E isso é bom Porque literalmente Salva esses aparelhos Que seriam descartados por aqui Aí eu acabei respondendo Outras pessoas Que me diziam Que compraram coisas do junkie Aqui no Japão Que não estavam funcionando Mas foi pela internet Como esses leilões São para o mercado externo Não tem problema E eles não estão cometendo nenhum crime Pois aqui dentro do Japão Não existe comércio De produtos quebrados O segundo ponto É que aqui Não se fabrica Peças de reposição Isso de qualquer aparelho eletrônico Exatamente Por causa do primeiro ponto Não tem manutenção Então respondendo A sua pergunta Sobre os leitores Ou você pega Leitores paralelos Vindos da China Ou recondicionados Novos Aqui no Japão Não tem TNT Isso Aí depois ele diz Aqui embaixo Que era para ser Isui Maldito corretor Isui Onde você acha Que as pessoas São mais ecléticas Quanto ao gosto Por games Ocidente Ou oriente Essa pergunta É complicada Eu não acho Que os ocidentais Sejam mais ecléticos Ou que os orientais Sejam mais ecléticos Eu acho Que existem Culturas diferentes Por isso Gostos diferentes Tem jogos Que fazem sucesso Só aqui no Japão E por isso Não vão para o ocidente E tem jogos Que fazem muito sucesso No ocidente E aqui não fazem muito sucesso God of War É um exemplo Faz muito sucesso No ocidente E aqui nem tanto Outro exemplo É o hype Que tem de Street of Rage 4 Aqui o hype É bem pouco Enquanto no ocidente O hype é bem maior Rafid Os japoneses Se interessam Por versões BR De jogos Como o da turma Da Mônica Vou responder Essa pergunta De forma Bem mais abrangente Aqui no Japão É dificílimo Você encontrar Jogos ocidentais Principalmente Se for da sexta geração Para trás Porque nessa época O mercado japonês Era bem mais fechado E tinha bem menos Estrangeiros Que hoje Os jogos mais atuais Da sétima geração Para cá Até você encontra Alguns Em português BR até Inclusive Porque tem alguns sites Que vendem jogos Ocidentais Mais atuais Exatamente Para os estrangeiros Que moram aqui Dentro do Japão Mas é praticamente Impossível Você encontrar Por exemplo Um jogo de Super Nintendo Numa loja Henrique Beira Meu amigo Onipresente Xbox Game Pass Tem no Japão? Essa é uma pergunta Recorrente aqui Para mim Game Pass Não tem oficialmente No Japão Claro que eu tenho A minha conta Game Pass Mas ela é brasileira O suporte da Microsoft Aqui no Japão É bem baixo Muito em razão Das baixas vendas Do Microsoft Xbox Por aqui Isso é algo muito ruim Já que o Game Pass É um dos maiores sucessos Da Microsoft Mundialmente E se tivesse Seria um grande incentivo Para você comprar Um console Da Microsoft E essas foram as perguntas Que eu respondi Nesse vídeo Eu fiz uma playlist Com todas os Respondendo perguntas Caso eu não respondi A sua pergunta Muito provavelmente Deve estar em outro vídeo Então vai lá E vê a playlist Que deve ter A sua pergunta Por lá E se você tiver Alguma outra dúvida Além das postagens Que eu faço Na comunidade do canal Usa os comentários Aqui embaixo Pois vocês sabem Muito bem Que eu gosto Pra caramba De responder As perguntas De vocês E não se esquece Me segue lá No Instagram E no Twitter Arroba Vitori Sui Que é o melhor modo Da gente interagir Um pouquinho mais Porque lá Eu mostro Bastidores E coisas extras Aqui do canal Então me segue lá Arroba Vitori Sui Instagram E Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais